Alegria, é chuva E chove nas áreas secas do sertão Molhando o chão, brotando o amor Os alimentos que vêm na tua boca Linda do Senhor, chove, chove, chove Chove E chove, 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 chove Chove no sertão Agui com dor, na alegria Na euforia de colher Seu sujeito Agui com dor, na alegria Com sua Euforia de colher Todos os seus frutos Chove, 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 chove Todo o sertão Chove, 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 chove Chove Muxem Chove 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 Obrigado.